Olá, nessa segunda aula, nós dando continuidade à exposição feita no primeiro encontro, vamos revelar o contexto brasileiro em que se deu o impeachment da presidenta Dilma Rousseff cuja discussão jurídica analisamos na primeira aula. É preciso lembrar que a presidenta Dilma foi eleita para um segundo mandato numa eleição bastante apertada, onde praticamente todos os segmentos empresariais e da classe média se reuniram no apoio ao candidato derrotado, Aécio Neves. Portanto, a sua vitória se deu por uma pequena margem, o que já levou ao candidato derrotado e aos seus apoiadores a iniciar uma campanha pelo impeachment da presidenta Dilma. Antes mesmo de terminar a apuração, já se falava em recontagem de votos e no impeachment. Então, desde o início do seu segundo mandato, ou melhor, antes mesmo de ser empossada no segundo mandato, a presidenta Dilma começa a sofrer uma campanha pelo seu impedimento. Essa campanha reuniu não só os derrotados da eleição, mas também parcelas do PMDB, que era o partido que fazia parte da sua coligação, tendo a vaga de vice-presidente da república. Era o partido também do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. É bom lembrar que, durante o ano de 2015, nós tivemos as famosas pautas-bombas que procuravam desestabilizar economicamente e politicamente o governo da presidenta Dilma e vivenciamos uma erosão da sua base parlamentar de sustentação. Mas, na verdade, esse fenômeno não começa no parlamento. O parlamento apenas é o desaguaduro final de um movimento que teve, sim, participação popular. Tivemos eventos populares bastante significativos pedindo o impeachment da presidenta Dilma, onde a classe média se fez muito presente, assim como no golpe militar de 1964. Mas é preciso também lembrar que essa reunião de interesses contra a presidenta Dilma começa ainda no seu primeiro mandato, com algumas medidas que o seu governo e também o governo do presidente Lula adotaram em nosso país. Embora o presidente Lula tenha sido um dos políticos mais conciliadores do nosso país, a verdade é que, a despeito de não ter promovido reformas tão estruturantes, contrariou alguns interesses poderosos. Juntando os dois governos de Lula e o governo Dilma, o primeiro governo Dilma, é possível identificar três interesses bastante contrariados que acabaram por fundamentar a movimentação que desaguna o impeachment. Em primeiro lugar, o presidente Lula promove a mudança do marco regulatório do petróleo. Com a descoberta do pré-sal, adota-se o regime de partilha com a inserção da Petrobras numa posição de maior destaque e na reserva para a União Federal de uma quantidade de recursos maior do que no regime anterior, regime de concessão. Já no governo Dilma, há a consolidação dos BRICS, com a criação do Banco dos BRICS, que certamente simboliza e marca uma nova política externa brasileira, onde o Brasil passa a se integrar não só com os Estados Unidos e seus aliados, mas também com a Rússia, com a China, com a Índia e com a África do Sul. A criação do Banco dos BRICS passa a ser um marco que leva a interesses ligados aos Estados Unidos a uma inflexão bastante significativa. E, em terceiro lugar, nós tivemos a tentativa da presidenta Dilma de reduzir os juros dos bancos públicos, o que, evidentemente, forçaria a uma redução dos juros dos bancos privados também, em função da importância que os bancos públicos têm ou tinham no mercado financeiro brasileiro. Essa medida não conseguiu levar adiante, mas, por si só, só a tentativa por si só, causou grande desgaste no setor financeiro. Então, praticamente, Dilma Rousseff vai à candidatura à reeleição sem apoio nos setores econômicos relevantes da nossa economia. E vai também enfrentando uma oposição cada vez mais radical dos setores médios da nossa sociedade, em certa medida, afetados pela ascensão das classes populares. Incrivelmente, isso acontece no Brasil. A ascensão dos mais pobres parece ofender determinados setores médios, o que levou a um caldeirão de interesses que se levantaram contra o governo Dilma Rousseff. É interessante perceber, fazendo o link com a primeira aula, que esse impeachment se dá num contexto em que o neoliberalismo encontra espaço que não encontrava pela via eleitoral. Um documento importante para a certificação disso que nós estamos afirmando é o documento lançado pelo PMDB, ainda em 2015, Uma Ponte para o Futuro, onde o então vice-presidente Michel Temer, presidente do PMDB, elenca medidas bastante radicais do ponto de vista do neoliberalismo, como flexibilização de direitos trabalhistas e previdenciários, como contenção de gastos sociais, que evidentemente não eram aqueles interesses que foram consagrados nas urnas em 2014, na chapa integrada não só pela presidenta Dilma, mas também pelo vice-presidente Michel Temer, que era fiador do programa em comum. Então, o golpe não se dá só pela ausência de crime de responsabilidade. Há o golpe político, há o golpe no sentimento, no anseio e no desejo do eleitor. Eleitor que votou em Dilma e em Temer, acreditando no lema nenhum direito a menos, a presidenta Dilma chegou a dizer que não haveria flexibilização de direitos trabalhistas, nem que a vaca tossisse. Esses mesmos votos elegeram o vice-presidente da República. E o vice-presidente da República divulga um documento, ainda no governo Dilma Rousseff, ainda tendo a presidenta Dilma Rousseff no exercício da presidência da República, questionando as bases fundamentais de seu programa de governo. Quer dizer, essa foi a senha para adesão não só da oposição, mas dos setores conservadores da sua, da grande base aliada da presidenta Dilma, estabelecida ainda no tempo do presidente Lula, a partir de soluções compromissórias entre os vários segmentos políticos brasileiros. Essa fragilização da base parlamentar da presidenta Dilma vem sob o embalo do questionamento daquilo de mais importante que se consolidou desde a redemocratização brasileira a partir da queda da ditadura militar e da promulgação da Constituição de 88, que é a consolidação do Estado social no Brasil. Estado social que tem os seus primeiros passos dados na era Vargas, sem dúvida alguma, encontra com a redemocratização do país o seu ponto de maior destaque. Como vimos na primeira aula, a consagração do Estado social que leva ao crescimento econômico e ao combate das desigualdades sociais na América Latina nos anos 2000. E é justamente esse Estado social que é colocado em xeque na América Latina na década atual e tem como um dos momentos mais emblemáticos o impeachment da presidenta Dilma. As primeiras medidas anunciadas pelo governo provisório do vice-presidente são de arrepiar qualquer eleitor dos dois candidatos. já se falava naquele momento ainda como governo provisório em flexibilização de conquistas trabalhistas que vem desde a era Vargas em reforma da previdência bastante contrária aos interesses dos trabalhadores em redução do ensino público superior gratuito e outras medidas bastante impopulares e um ministério que já se anunciou desde o início constituído apenas de homens brancos. Nosso país majoritariamente constituído por descendentes de índios e de africanos e onde a população feminina supera a população masculina passou a ser governada inteiramente por homens brancos ricos e velhos. Nesse contexto nós tivemos praticamente a revogação de todas as conquistas sociais de décadas de lutas da sociedade brasileira. E eu gostaria de elencar nesse momento três principais eixos mortais do Estado Social estabelecidos pelo governo Michel Temer. Em primeiro lugar a reforma trabalhista. Não há dúvida de que a concessão de direitos dos trabalhadores é a principal forma de combate às desigualdades sociais na história do Ocidente. Tivemos a década de ouro do Estado Social nos países envolvidos entre meados da década de 40 e meados da década de 70 que coincidem justamente pela consolidação dos sindicatos e dos direitos dos trabalhadores. A partir da ascensão do neoliberalismo com Reagan e Thatcher e o questionamento dos direitos dos trabalhadores e dos sindicatos a participação dos trabalhadores na renda nacional reduz-se substancialmente. O que está ocorrendo hoje no Brasil com a implementação dessas medidas trabalhistas do governo Temer sem sombra de dúvida não tem como resultado a geração de empregos. Depois de mais de um ano aprovada a reforma trabalhista se pode ver os empregos só subiu de lá pra cá. O que há com a flexibilização dessas regras que mexem com um dos pilares do direito do trabalho que é a prevalência do que está na lei sobre o que é negociado nós temos um retorno à era pré-Vargas. Por que que nós consideramos isso? Por que que a regra de ouro do direito do trabalho é a prevalência da lei sobre o que é negociado? Porque pro direito do trabalho pré-Temer vale pro trabalhador o que lhe for mais favorável. Algumas conquistas são asseguradas por lei outras conquistas são asseguradas pelas lutas de determinadas categorias especificamente. Mas é forçoso reconhecer que em momentos de crise momentos de recessão e momentos de desemprego as trabalhadoras perdem completamente sua força de negociação e devem encontrar na lei a tutela dos seus interesses. O que nós vivemos hoje no Brasil é uma brutal recessão é uma perda crescente de postos de trabalho e uma redução dos direitos dos trabalhadores. Começa a surgir com base na reforma a figura do trabalhador intermitente aquele que sequer tem direitos trabalhistas mínimos porque é contratado por algumas horas por dia. Tivemos recentemente o anúncio de determinadas lanchonetes que contratavam trabalhadores para trabalhar no final de semana e a sua jornada diária sequer daria para comprar um sanduíche dentro de tantos por eles vendidos naquela mesma tarde. Quer dizer, essa fragilização dos direitos trabalhistas com certeza leva a não outro resultado que não a transferência de renda da base para o topo da pirâmide subvertendo todas as conquistas sociais dos últimos anos em nosso país. Fala agora da reforma da Previdência. Essa foi a grande derrota do governo Temer nesse período de gol pós-golpe de 2016. A proposta de Michel Temer para a reforma da Previdência a meu ver não se destinava à recuperação da Previdência. A reforma da Previdência de Michel Temer levava à destruição da Previdência como hoje nós conhecemos. Por que que eu digo isso? Porque a sua proposta trazia requisitos tão duros para o trabalhador se aposentar como, por exemplo, a exigência de contribuição por 49 anos para ter direito à aposentadoria integral. Portanto, a maioria dos trabalhadores brasileiros pela expectativa de vida atual não conseguiria se aposentar jamais, morreria antes de ter direito à aposentadoria. Portanto, estabelecendo um regime tão draconiano que a Previdência Social perderia o apoio dos próprios trabalhadores. Outras soluções oferecidas pelo mercado, pelo mercado financeiro, passariam a ser mais atrativas que a própria Previdência Social. Sem apoio sequer dos trabalhadores, ninguém protestaria contra o fim ou a privatização da Previdência Social. Portanto, o fim da Previdência Social como hoje nós conhecemos. Não é à toa que o mercado financeiro apresentou um apoio entusiasmado à reforma da Previdência. Importante reconhecer a derrota do governo Temer pela mobilização dos trabalhadores e acabou inventando uma intervenção militar no Rio de Janeiro praticamente feita como pretexto para justificar ao mercado financeiro a impossibilidade de tramitação da reforma da Previdência num contexto constitucional em que a intervenção federal nos Estados impede a tramitação de reformas na Constituição. Essa derrota do governo Temer foi a mais importante, mas não desfaz, a meu ver, uma das mais perversas medidas já adotadas em termos de finanças públicas por qualquer governante em regime democrático ou não em qualquer país do mundo. É a chamada PEC da limitação dos gastos. É chamada Emenda Constitucional número 95. O que determina a Emenda Constitucional 95? A Emenda Constitucional 95 determina que tenhamos um congelamento dos gastos pelo período de 20 anos. Ou seja, nenhum gasto poderá aumentar além dos índices de inflação. Nenhum não. Apenas os gastos não financeiros. O que que significa dizer? Significa dizer que todo o crescimento da arrecadação nos próximos 20 anos não poderão ser aplicados nas necessidades que o Congresso Nacional, os quatro próximos Congressos Nacionais e os quatro próximos Presidentes da República, cinco aliás, irão determinar. Todo o crescimento econômico, todo o crescimento da arrecadação está constitucionalmente vinculado ao pagamento de dívidas. Ou seja, está vinculado ao mercado financeiro. O que a PEC 95 faz, a Emenda Constitucional 95 faz, melhor dizendo, é exatamente isso. É drenar todo o crescimento da economia brasileira nos próximos 20 anos para o mercado financeiro. E aí as próximas gerações que vão chegar necessitando de saúde, necessitando de educação, necessitando de segurança, necessitando de habitação, não contarão com um centavo a mais do nosso orçamento. Nunca ninguém propôs algo semelhante no mundo. Já tivemos, sim, limitação de gastos por curtos períodos, três anos, quatro anos, tivemos também limitações de gastos por lei ordinária, o que não impede que o próximo Congresso e o próximo governo alterem essas leis, promovendo a possibilidade de ampliação de gastos. Mas, na verdade, o que se faz por emenda constitucional é impedir que nos próximos 20 anos, ou seja, nos próximos cinco governos, a sociedade brasileira tome suas próprias decisões. Que a sociedade brasileira tome suas próprias iniciativas. É a constitucionalização do que a gente chama de austeridade seletiva. O que é austeridade seletiva? A austeridade seletiva é uma política pública implementada para propositalmente reduzir gastos quase sempre sociais, por isso a seletiva e não gastos gerais, de forma a reduzir a participação dos setores mais baixos da pirâmide social no orçamento. É simplesmente fruto da luta pelo orçamento. A austeridade seletiva canaliza o orçamento para o topo da pirâmide. Para o 0,1% que concentra cada vez mais renda. Isso não é só no Brasil, isso é em todo o mundo capitalista. Fato é que com a austeridade seletiva reduz-se os direitos da população vinculados à saúde, educação, segurança e se eleva a participação dos ganhos do mercado financeiro em fatias do orçamento. Não preciso dizer que com a redução dos gastos que traduzirão em direitos para as pessoas, em dinheiro para as pessoas, a roda da economia tem de rodar mais devagar ou até mesmo a parar. Porque se você retira dinheiro que está no bolso das pessoas e, portanto, será utilizado para essas pessoas para comprar comida, comprar vestuário, comprar carro, comprar eletrodomésticos e você canaliza esses recursos para o mercado financeiro, recursos esses que serão entesourados, evidentemente que a atividade econômica sofre abalam. Portanto, a austeridade seletiva não só não atende à finalidade a que se propõe, que é promover o desenvolvimento econômico, como leva à destruição de gerações futuras e presentes a partir da negação de direitos sociais. sempre a partir do discurso de que o dinheiro não há, de que é preciso apertar os cintos. Ora, como se todos usassem as mesmas calças para que todos apertem os cintos na mesma medida, num contexto em que a maioria das pessoas não tem calça e nem cinto. Quer dizer, não há um esforço coletivo para que todos façam sacrifício em prol do bem comum. Ah, sim, sacrifício dos mais pobres, sacrifício daqueles que precisam do Estado a partir de um discurso de condenação de tudo que vem do Estado. Nesse contexto é que entrará o tópico da próxima aula que é a utilização da corrupção como instrumento de política. e de política pública. Mas, voltando à questão da austeridade seletiva, é preciso demonstrar claramente que a austeridade seletiva está sendo abandonada em todos os países do mundo que a adotaram. É bem verdade que, ao longo dos últimos anos, a União Europeia estabeleceu uma política de austeridade seletiva levando à quebradeira generalizada na Espanha, na Grécia, em Portugal, em toda a Europa praticamente, a partir da imposição dos interesses do Estado alemão. Hoje, temos experiências bastante inovadoras como a da geringonça portuguesa, onde, a partir da ascensão de um governo de coalizão entre a esquerda e a extrema-esquerda, Portugal rompe com a política de austeridade seletiva e passa a apresentar índices de crescimento muito maiores do que o da União Europeia. Portanto, a condenação das políticas de austeridade seletiva hoje é encontrada inclusive em órgãos bastante ortodoxos no passado como o próprio FMI que hoje identifica a desigualdade social crescente como um dos problemas mais importantes da nossa era. A ideia de austeridade seletiva estabelecida pela emenda 95 leva à condenação do futuro, leva a um país que se limitará a ser produtor de matéria prima não beneficiada para os transgípicos. Esse é o cenário em que nós temos a ascensão do governo Michel Temer a partir de uma comoção popular contra a corrupção se estabelece um governo marcado profundamente pela corrupção como nenhum outro na história da república. É um governo que vai reduzir direitos da população a patamares nunca vistos desde a revolução de 30 em nosso país. Nem mesmo nos governos militares nós tivemos o ataque tão grave aos direitos dos trabalhadores e aos interesses do Brasil. Hoje, os interesses nacionais hoje vemos um processo de privatização que vende o patrimônio público por valores vis. Por exemplo, privatização anunciada da Eletrobras com a venda de ativos da Petrobras por valores inferiores àqueles que foram investidos levando a grande feira do nosso patrimônio público constituído pelo suor do povo brasileiro ao longo de décadas. Nesse momento, as universidades públicas do Brasil sofrem os efeitos da Emenda 95. Os hospitais públicos sofrem os efeitos da Emenda 95. São as duas principais áreas que já revelam os equívocos da política de austeridade seletiva do governo Temer. A segurança pública também já não consegue mais dar as mínimas respostas que a população precisa. Até mesmo a pirotécnica intervenção militar no Rio de Janeiro não contou com os recursos necessários para estabelecer minimamente os seus propósitos. Temos, portanto, a partir dessa austeridade seletiva a fragilização do Estado brasileiro que não consegue mais dar respostas que a população precisa. Portanto, o resultado desse impeachment é algo que não se resume apenas à troca de guarda, ao interesse daqueles partidos que estavam na oposição e pretendiam sem apoio da população assumir o governo. O que se deu com o impeachment ocorrido em 2016 foi um grande golpe ao Estado social, grande golpe aos interesses da população, grande golpe aos interesses da nação brasileira. Tivemos nos últimos anos um governo que não se preocupa minimamente com o interesse das pessoas e nem do país. Um governo que, a partir do discurso da fada da confiança, governa exclusivamente para o mercado, para o mercado financeiro. Aquilo que nós vimos ao longo do século XX é a ascensão do Estado social como elemento de tempero ao natural processo de acumulação de capital que leva ao crescimento da desigualdade. Como bem observou Thomas Piketty na clássica obra O Capital no século XXI, a desigualdade social tem se elevado a patamares estratosféricos e é inerente ao modo de produção capitalista. A desigualdade social aumenta toda vez que a taxa de retorno do capital é superior ao crescimento da economia. E o que o Estado social fez ao longo do século XX e no início do século XXI na América Latina foi exatamente isso. A partir de prestações públicas do Estado conseguir atenuar conseguir melhorar essa grande tendência de crescimento da desigualdade social inerente ao sistema capitalista. O que se tem agora com a reversão dessa tendência é o crescimento vertiginoso da desigualdade a partir não só da restrição dos direitos dos trabalhadores mas principalmente da contenção dos direitos prestados pelo Estado na área de educação na área de saúde com a piora do nível de vida de toda a população. Porém esse golpe já nasceu com data marcada. Esse golpe ele tem um encontro com as eleições 2018. O que poderá acontecer será objeto da nossa próxima aula. Muito obrigado.